Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer para vocês mais um vídeo com diversas ideias para vocês reciclarem, reaproveitarem, customizarem as roupas de vocês, evitando que a gente fique sempre comprando peças novas e contribuindo com a poluição do meio ambiente. Mas, se você ainda não viu o vídeo onde eu falo sobre a poluição que a moda causa, eu vou deixar esse link aqui em cima. E, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de temas de vídeos, pedidos de origações de receitas, sugestões de livros e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E, como eu já falei diversas vezes, em diversos outros vídeos, tudo que nós consumimos, tudo que é produzido pela indústria, vem da natureza, ou seja, acaba de alguma forma gerando algum tipo de impacto ambiental. E, principalmente nos dias de hoje, onde não é novidade para ninguém de que a gente está utilizando mais recursos do que a natureza é capaz de nos prover, já passou da hora de todo mundo se conscientizar, consumir menos e tentar reaproveitar mais as coisas que a gente já tem. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer no meu guarda-roupa, Quando eu tô meio enjada de alguma roupa que nem tá tão velha, mas que acabou ficando abandonada no meu armário, é customizá-la. Hoje em dia, existem diversas opções para vocês customizarem. Existem patches, existem colantes adesivos onde você utiliza ferro, mas uma das coisas que deu pra ver que eu gosto bastante são pérolas. Então, no vídeo de hoje, especificamente, eu vou dar sugestões de vocês customizarem algumas das peças de roupas aí do seu armário com pérolas. E é uma coisa que não sai muito caro, não. Ó, eu, por exemplo, compro esses pacotinhos aqui, que vêm com 50 unidades, E eu não paguei nem 5 reais nesse pacotinho. E eu não paguei nem 5 reais nesse pacotinho. E aí, eu tenho de diversos tamanhos, porque eu gosto mesmo de fazer. Então, eu tenho deste aqui, tenho esta menorzinha, tenho esta aqui, que é uma intermediária. E é muito legal você fazer isso em casa, porque se você for comprar uma dessas peças na loja, já bordadas com as pérolas ou com pedrarias, o valor delas é bem mais elevado do que uma peça lisa. Então, pra você customizar, você vai gastar pouco e também não precisa de muito esforço. Então, se você nunca mexeu com linha e agulha na sua vida, tá na hora de aprender. Então, peça ajuda. Eu tô utilizando um tipo de pérola que ela parece uma gotinha. Então, ela tem os buraquinhos aqui, onde basta você passar a linha com a agulha e prender na roupa que você quiser. Eu trouxe como exemplo, esse shorts aqui, que era um shorts que ele era simples. E aí, eu já tava bem enjoada dele, porque eu tenho vários shorts jeans muito parecidos, porque eu adoro shorts jeans. E aí, eu resolvi colocar essas perolinhas, ó. Eu alternei uma perolinha média com uma perolinha pequena. E aí, olha só, do avesso. Não é uma coisa tão difícil, ó. E vai ficando assim. Você não precisa ser um expert em corte e costura pra fazer isso, né? Convenhamos. É mais simples do que pregar botão. E se você não sabe pregar botão, é bom aprender, porque vai que precisa, né? E aí, eu achei que ficou com uma cara super mais arrumadinha, mais delicadinha. Eu acho muito bonito pérolas, porque eu acho que dá um ar meio de glamour, de fofura. E eu, particularmente, gosto bastante. Outra coisa que eu já utilizei, inclusive fazendo resenha de livro aqui no canal, e me perguntaram até onde eu comprei. É essa blusa aqui, que ela tem uma manguinha e um morcego. E eu já utilizei ela no vídeo da resenha do livro do Braulio Bessa. E ela tem essas perolinhas e dá um ar super romântico, contrasta com esse tonzinho de rosa. E é uma blusinha que eu comprei numa fast fashion. Então, antigamente, ela tinha um laço aqui, bem grande. Na verdade, ela era da minha mãe. Aí, eu enchi tanto o saco, peguei essa blusa pra mim, tirei o laço e coloquei essas perolinhas no lugar. E agora, eu uso bem mais. Então, muitas vezes, a gente tem algumas peças encalhadas no armário que estavam precisando de uma repaginada. E, de repente, é nessa customização que você consegue dar uma vida nova pra aquela peça. E ainda tem aquele gostinho de eu que fiz. E a vantagem é que as pérolas são super versáteis. Você pode utilizar em diversas peças do seu guarda-roupa. Sejam tocas, boinas, bonés. Você pode também utilizar na sua jaqueta jeans ou uma outra jaqueta, no moletom, num cardigan. Pode colocar também na calça jeans, seja na parte de cima ou somente na parte da barra. Se vocês pesquisarem na internet, tem diversas inspirações. E eu tô trazendo algumas aqui pra vocês, pra exemplificar. Mas a criatividade não tem limites. Você pode pôr pérola onde você quiser. O importante é a gente tentar dar uma cara nova pra aquela pecinha que tá encostada, de forma que ela volte ativa. A gente usa ela bastante. Ao invés de só ficar adquirindo peças novas. O seu bolso agradece e a natureza também. Então, vamos cultivar essa ideia e espalhá-la pro maior número de pessoas possível. Eu espero, então, que a partir de hoje vocês olhem as coisas de vocês com outros olhos. Que vocês busquem novas formas de reutilizarem as coisas que vocês já possuem. Evitando também o desperdício. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais sugestões, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou querer ler. Outras pessoas também podem se inspirar. Tá bom? E, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.